Oi gente, tudo bom com vocês? Sou Sabrina Sato! Foi uma piada. Você está pensando aqui que eu estou com o Big Brother, gente da banheira do Gugu, da Fazenda? Não, eu estou aqui aonde? Na estreia da nova peça do Tom Cavalcante. E tem um monte de gente confirmado. Põe a lista aí na tela, porque eu não sei quem está confirmado. Não. Vocês repararam que são pessoas totalmente inzuáveis. Vou tentar fazer com que eles me ajudem a zoá-los, sei lá, meio que puxar o saco deles para que eu consiga zoá-los. Quem que é ele? Ele é diretor do Corinthians. Eu sou gerente. Beleza. Está sabendo legal. Então você manda muito, né? Acima do gerente tem o diretor, tem os vice-presidentes e o presidente. Depois Deus, que Deus é corinthiano. Ela acabou de tirar várias fotos porque ela é meu modelo internacional. Olha só que lindo, muitos sorrisos, que amor. Já deu, né gente? Só vai publicar uma foto, né? Eu recebi uma lista de pessoas que estariam aqui. Mas seu nome não estava. Por que você não estava na lista? Porque eu não sou famosa. Porque eu sou um simples gerente do Corinthians, não tenho que estar na lista. Não sei nem porque você está me entrevistando. Obrigada. Ih, uma bosta. Mas você não é a moça da Ipanema lá? A garota de Ipanema? É. Agora eu sou a coroa de São Paulo. A vida é um pokémon, né? Você evolui de uma coisa para outra. A idade já aumentou bastante. Mas você não tem problema com as cirurgias plásticas? Não, tá aqui, ó. Tá larga, não. Não, não. Você tá bem. Você já fez plástica, no caso? Nunca fiz, não. Não tô pensando em fazer porque aqui tá começando a... Aqui. Vamos, faz. Aqui também, né? Otávio Mesquita tem um bom cirurgião. Isso aqui é um charme, sabia? Obrigada. Eu soube que tem um das pessoas lá que tem um desse pequenas particularidades. Marcelo Bolinha. Alguém me falou que ficou com ele. O que o tirado de couro do Otávio Mesquita dá pra fazer dois caçurinhas. Já, se for... costurar. Foi! Foi uma piada. Estou aqui com o Rob Justus, eu sou muito íntima dele, que agora eu tô me envolvendo com esse tipo de pessoa. O governo em que sentido você quer? Em sentido que eu quero ser chique. E eu queria me tornar uma celebridade top, como você, assim. Eu me ensino a ser chique. Você tá fashion? Ela tá me tirando. Não, não tô fashion, tô com a minha roupa da minha casa. Ai, meu Deus, tô muito nervosa porque eu fiz jornalismo e tô entrevistando o Chico Pinheiro. Então, vai ser uma bosta. A minha missão é zoar pessoas muito zoáveis, tipo Renata Banharas, ex-BBB, ex-que não fazem nada da vida, ex-Fazenda, ex-tudo. Posso te considerar uma sub-ceribidade que você ganhou a Fazenda? Ah, ganhei a Fazenda. Beleza. Você ganhou um... Puxa. Nem ganhar a Fazenda ele ganhou. Eu tenho que fazer matéria com gente sub-ceribidade. Sabe gente ex-Fazenda, tipo o Charlie? Ah, não tem nada disso. Não concordo com você. Não, é todo mundo igual. Não é, não. Eu não posso trollá-lo porque ele já vendeu 10 milhões de cópias de um livro. Você pode me dizer alguma coisa que você é ruim na vida, assim, só pra te zoar? Dançar. Muito ruim. Então mostra pra galera. Não dá. Tô muito ruim em bater falta. Bater falta? Fora isso, você é bom em tudo. Uma coisa que eu faço muito ruim é pilotar carros. Mas eu já tô ganhando por mim. Mas você paga, né? Não, senhora. Você paga. Sempre quando vai do Tânica na rádio, ele fala que você tá lá, não sei o que, dos famosos. Fala uma coisa que você é ruim, assim, pra eu falar, nossa, que lixo. Eu não sei cantar. Eu não sei rebolar. Eu prefiro fazer o que você faz, assim, entendeu? Falar dos outros. O dia quando eu souber uma foca sua, vou dar uma de naução Rubens aqui e vou falar. Beleza, não tem problema. Você já fez propaganda de cueca, tem um belo cabelo, reparei o Manet aí também. Vamos falar uma coisa que você nunca falou. No que que você é ruim na sua vida, assim? Eu não sou um bom músico. Você engana seus fãs? Não, não engano. Eu toco violão. Você se considera um bom cantor? Eu me considero um bom cantor. Eu ouvi o seu disco, a maior parte do tempo parece que você fala. Sabe, meio que você narra, assim, meio compassado. Se ela falou isso é porque ela não ouviu, pode ter certeza. Chegou na rádio, né? Então seu ouvido musical deve estar com algum problema. Não fala assim de mim, Rob. Por favor, eu quero ser sua amiga. Tá bom, somos amigos. Somos amigos? Ai, então eu to bem relacionada. O que que você achou do Tom? Você deu muita risada ou você não entendeu a piada? Sei. Asquelas que eu entendi, você não tem noção do que eu ri. Mas eu estava ouvindo a plateia. Não teve muitos momentos de riso. Como não? Você tá brincando? Do mesmo jeito que não tem música no meu CD, não teve riso no show do Tom. Eu não ouvi. Será que eu tenho um problema auditivo? Tô fazendo uma matéria com gente, assim, de segundo escalão. Sou eu mesmo. Você acha que ele é ruim no quê, assim? Não, o Tom só é ruim quando é desafinado, né? É, foi uma piada. Sabe quem perguntou por você? Quem? Ninguém. Putz. Foi uma piada. Quando eu nasci, a fada me perguntou, você quer ter uma boa memória ou quer ter aquilo grande? Eu não sei porque eu não lembro. É, foi uma piada. Adoro o Emílio, assisto o Pânico na TV todo o domingo. Eu adoro o Paulo Malof. É verdade, eu também mito, é verdade. Todas as avenidas que chegam aqui a este teatro, você está entendendo? Todo foi eu que fiz. Só isso. Ah, eu tenho uma pergunta. Você que trabalha no SPTV, sabe o que significa M Boi Mirim? Eu não sei. Zack, Nack, essas coisas. Ai, ai, amelo. Ai, ai, amelo. Já com o pêssego. Aê, gente, acabou tudo. Eu queria só deixar um apelo, assim, do fundo do meu coração. Por favor, você, subcelebridade, você que adora aparecer no TV Fama, que está no Ego, por favor, façam mais festas. Me convidem, eu vou prestigiar seu evento. É isso. Obrigada e tudo de bom. Aê!